Música Hoje o Paraná e Cé Entrevistas está falando diretamente da exposição agropecuária de Maringá com o empresário João Noma. Seu João, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a mim, que estamos aqui juntos. Seu João, quantas empresas e quantos anos hoje o grupo empresarial que o senhor dirige tem? A primeira empresa que foi fundada faz 49 anos hoje. E hoje o grupo é dividido em quantos segmentos, seu João? Em indústria de equipamentos rodoviários agropecuários. Seu João, a gente estava conversando antes, eu já conheci a história, antes de ter a oportunidade de sentar com o senhor, sobre o gado vaguio. Eu gostaria que o senhor contasse para nós a história de como esse gado de fato está entrando no Brasil. Como chegou-se a isso? É, realmente, esse animal, eu já tenho conhecimento, eu já estava há muitos anos, mas não imaginava que ela entrou em 1992. E ficou 10 anos parado na Yakult, que é ela que importou, porque tinha um acesso já direto para o Japão. Ela trouxe, ficou 10 anos. Nos 10 anos, ocorreu um acidente, acabou fraturando o animal, fizeram o abate do animal, degustaram e descobriram o marmoreio, quanto marmoreio que tinha. Apesar que no Japão já tinha esse conhecimento. Seu João, para quem não é desse mercado do agronegócio, principalmente do agropecuário, esse marmoreio vai deixar a carne mais suculenta, assa melhor. Como é que funciona isso na prática para quem vai degustar? Sim, a carne dela é uma carne diferenciada. Tanto é que se diz, a carne mais nobre do mundo. E realmente deve ser mesmo. Porque a gordura não é gordura saturada. Quando você aprecia ela, degusta a carne, você nota que a gordura dela é leve, não é saturada, não tem aquele sabor do sebo, não deixa o céu da boca, a boca em si, com o sebo na boca. Seu João, voltando para os outros ramos do seu empreendimento todo, aí nesses anos de carreira, hoje a Noma Carrocerias, qual é a posição dela no mercado nacional? Hoje ela é segunda no Brasil, com muito orgulho para mim. Seu Noma, que conselho o senhor daria para quem nesse momento está vivendo todas as intempéries da economia? O senhor que subdividiu em tantos negócios a operação e que também está sofrendo os efeitos dessa crise, como o senhor e o grupo têm lidado com isso? É uma coisa difícil porque é de cada pessoa, mas eu diria assim, o sucesso de cada empresário depende da mentalidade e do pensamento dela. Por que eu digo isso? Desde que você tenha um pensamento positivo, não tem erro. Pode ter certeza que vai acontecer a melhor coisa. Se acontecer alguma coisa difícil, não se desanime, porque isso daí, ela está ensinando alguma coisa, a gente fazer reflexão e aprender alguma coisa com isso. Seu João, a gente conversando com os outros empresários, chega naquele ponto, a empresa vai proporcionando todos os bens e o patrimônio que os acionistas, que o fundador, o presidente tem. Estamos naquela época onde é bom devolver um pouco para esse caixa de novo, depois da empresa, de tudo que ela fez pelas pessoas, de fato, durante esses anos? Sim. Um dos exemplos, eu posso dizer assim, eu tenho uma gratidão por pessoas do passado, por exemplo, o meu patrão, o tempo, o tempo que eu digo assim, por exemplo, eu já fui garimpeiro. Eu fui garimpar no estado de Rondônia. Ganhei dinheiro no garimpo. Cheguei a comprar Citation. Citation é um avião executivo jato. E hoje estou no estado de Rondônia, produzindo animais da raça Nelore, com a linhagem Lengruber, Golias e Zê, e Negpur. Por que que eu estou fazendo isso? Longe. Claro, vai melhorar a região também. Mas a minha gratidão eu tenho que retribuir, porque o que eu ganhei lá, eu tenho que levar. Se um empresário tiver essa gratidão, pode ter certeza, ela cresce, tem sucesso na vida. Tanto é que, por exemplo, eu revendo Toyota. Para na Santa Catarina, nós estamos, podemos falar, primeiro lugar em venda. A nível de Brasil, quinto lugar. No interior da capital, do estado. Hoje, o nosso grupo está lançando aqui, em primeira mão, o jornal Metro Maringá. Eu gostaria de dar um exemplar para o senhor, em primeira mão, para poder a sua apreciação e depois dar as opiniões para a gente. Seu João Noma, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela carreira e pelo sucesso. Esse foi o Paraná SA, diretamente da cidade de Maringá, da exposição Agropecuária, com o grande empresário João Noma.